Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha o Motolink da Nova TV, cruzando o bairro de Olaria. Já já estaremos na rua Francisco Nicolau, em que Midiouro Muro irá informar a respeito de uma ocorrência. Midiouro Muro, não escuta. Não escuta, Marconi. Midiouro Muro, telespectador da Nova TV, se encontra de carona contigo. Traga informações ao nosso querido, amado telespectador a respeito da ocorrência. Primeiro, Marconi, trata-se de uma situação envolvendo a Companhia Águas de Nova Friburgo, e o problema aqui envolve o esgoto a céu aberto, que a tubulação rompeu, e já há alguns dias a população vem ligando para a companhia, mas até o presente momento nada foi feito. Informações então do Motolink da Nova TV, que trata-se de um esgoto a céu aberto, o telespectador acompanha que essa cratera tem como ingrediente muito esgoto. Os moradores colocaram um pedaço de uma pita, a fim de sinalizar para os motoristas, para que não caiam nessa cratera de esgoto, bem como os moradores. Realmente a situação é complicada, é drástica, uma vez que o calor muito forte, o odor se espalha, a caatinga. Isso sem falar que a propagação de doença ainda é mais evidente, uma vez que o calor leva bactérias, vírus, enfim, vários germes que podem contaminar crianças e idosos, provocando principalmente difiteria, que é a questão da diarreia. O telespectador tem imagem do Motolink mostrando o risco evidente que crianças se aproximam para ver o que é, uma vez que a sinalização da pita acaba atraindo os nossos menores. Vídeo no Muro, na escuta. Na escuta, Marconi. Vídeo no Muro, temos também a questão dos comerciantes, porque com essa caatinga não há cliente que se aproxime. É, realmente, Marconi, e eles já pagam altas taxas, a taxa de esgoto, por exemplo, veio altíssima e o serviço infelizmente deixa a desejar. Quer dizer, estão pagando para afastar cliente? É, nesse caso sim, sofrem pagando uma taxa alta e ainda perdem seus clientes, ou correm o risco de perder seus clientes, porque fica difícil trabalhar com uma situação dessa. O dor, a visão também, uma visão que perturba a questão desse esgoto, porque envolve a todos aqui do bairro, não só comerciantes, mas moradores. Você viu imagens também de crianças próximas, as aulas recomeçaram, então o fluxo de crianças é grande aqui, a preocupação é muito, muito grande, Marconi. Sem dúvida, Mídio no Muro, nós já tivemos uma mãe com um bebê que foi tragada por uma cratera na Rua Bahia. Imagine se essa mãe e essa criança tivessem sido tragadas por uma cratera contendo como ingrediente esgoto, Mídio no Muro. É, e era uma criança de dois meses, né, Marconi? Aí a situação ainda é mais delicada ainda, né, e perigosa. Então é necessário que as nossas prestadoras de serviço continuem atuando, mas buscando sempre a melhoria na qualidade dos serviços que emprestam. Sem dúvida, Mídio no Muro. Mídio no Muro, coloque na escuta a moradora para que ela possa expressar a sua voz, a sua força perante as autoridades. Afirmativo, Marconi. Eu espero que conserte bem ali, fato ali, perto daquele bueiro, tipo um quebra-mola. Eu falo isso, porque um quebra-mola vai evitar que o carro grande, pesado, encoste muito ali, vai evitar que continue quebrando, né. Pelo menos, na minha maneira de ver isso, eu falo quebra-mola, porque faz no meio da rua toda, fazer um pedacinho ali só para evitar, né. A população não pode sofrer da forma que vem sendo atingidas pelos buracos, que é uma disputa entre a Prefeitura e a Águas Nova Friburgo. Para quem detém mais buracos na nossa cidade, Mídio no Muro. É, Marconi, até acontece uma situação assim que não é muito bem aceita pela população como um todo, né. Quer dizer, você liga para um determinado órgão da Prefeitura, a Prefeitura diz que isso é responsabilidade da Águas Nova Friburgo. E, por consequente, a Águas Nova Friburgo também, quando não diz que é responsabilidade da Prefeitura, diz que precisa de uma autorização da Prefeitura, enfim. Ou seja, é a chamada burrocracia, não é burocracia não, a burrocracia que quem sai pertendo é o povo de Nova Friburgo. Mas na hora de pagar imposto, na hora de pagar suas contas, não tem burocracia alguma, Mídio. É rapidinho, Mídio, vai embora com a velocidade. É, realmente, Marconi, um exemplo são os carnês do IPTU de 2012 que já estão sendo entregues em todo o município, né. Então, é necessário que as prestadoras de serviço, assim como o poder público, usem, né, de maneira consciente, o tratar com as pessoas, né. Jovens, idosos, adolescentes, nossos estudantes, as prestadoras de serviço como o transporte mesmo da Friburgo Autônica, na questão dos alunos, a Energiza, na questão de fios soltos, porque agora temos muitas crianças nas ruas, né. Cabos de elétricos que estão, às vezes, expostos nas ruas. Nós sabemos que eles estão buscando fazer o melhor, mas é necessário que haja sempre atenção redobrada em todos os momentos dentro do nosso município. Sem dúvida, Mídio Moura, porque se o povo perceber a presença do poder público, o poder público fazer cumprir o artigo 37 da Constituição, que tem como um dos princípios a eficiência da administração pública, a população paga e paga com gosto os tributos, as taxas, mas ela tem que ver a presença, sentir que o poder público, de fato, está inclinado para o bem comum, Mídio Moura. Afirmativo, Marconi. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Música Música